Olá a todos! No vídeo de hoje eu vou conversar um pouquinho com vocês, vou esclarecer algumas coisas que tem a relação com algumas fantasias bem clássicas, bem conhecidas que a gente, assim, todo mundo gosta de usar no carnaval que é a noite, que é a festa mais conhecida, mais popular do país Vamos lá? Stand up! Stand up! Assim, gente, vamos partir do princípio que o carnaval é uma festa Se a gente for parar pra pensar, todo tipo de festa é pra todo mundo se divertir pra todo mundo ficar feliz Quando a gente utiliza algumas roupas, algumas fantasias que fazem com que outras pessoas fiquem de uma certa forma constrangidas, tristes e tudo mais eu acho que essa festa começa a perder um pouco o sentido porque a festa começa sempre um público mais seletivo não é uma festa pra todo mundo O carnaval é uma festa popular aqui do Brasil acontece em outros lugares do mundo e tudo mais porém é muito, muito conhecido eu acho que o mais famoso é aqui no nosso país e aqui no nosso país a gente vive várias questões sociais que fazem com que algumas estéticas visuais sejam marginalizadas como, por exemplo, aqui no Brasil já foi muito mais mas atualmente ainda algumas pessoas insistem em fazer uso de roupas, de fantasias como nega maluca, por exemplo, que eu acho um absurdo porque é um estereótipo muito chato, muito ridículo que fizeram, que fazem até hoje algumas vezes em cima de uma imagem de uma mulher negra aquela coisa mais barraqueira, digamos assim, escandalosa ou hipersexualizada por muito tempo, por exemplo, a gente tinha na TV Globo a Globo beleza, que era aquela mulher negra com o rosto todo pintado toda nu, com o corpo pintado e por muitos anos a gente tinha uma imagem super hipersexualizada da mulher negra durante o ano inteiro a Globo não protagonizava a beleza a imagem de uma mulher negra em nenhum momento era exposto uma beleza negra na TV não tinha representatividade em nenhum momento porém, no carnaval, era o momento que eles gostavam de fazer isso colocava ali aquela negra, chamando ela de mulata e tudo mais pra expressar sexualidade, sensualidade é muito estranho isso, né? porque é até constrangedor quando você elimina a estética visual de uma pessoa que é super marginalizada, né? várias e várias mulheres sofrem muito racismo no país não só no país, como no mundo, enfim e aqui no Brasil, como a gente tem essa festa justamente nessa festa era exposto de uma maneira super glamorizada e sensualizada atualmente a Globo não faz mais isso mas não impede de colocar várias e várias mulheres nesse mesmo posicionamento, né? da hipersexualização uma outra coisa que algumas pessoas ainda insistem em usar é a fantasia de índio que já perdeu a graça há muito tempo não era nem pra ter feito graça, né? na verdade, com isso existe sim o povo indígena aqui no país eles sofrem bastante, ainda mais atualmente por conta da política super limitada pra não falar outras coisas senão o YouTube acaba me banindo, banindo esse vídeo mas enfim estamos aí num momento muito triste da nossa política nacional e onde os indígenas estão sofrendo muito então atualmente não é pra você mais do que nunca fazer uso de fantasias de índio não faz mais o menor sentido porque assim, dentro da cultura indígena existe essa simbologia, né? existe toda uma questão realmente cultural religiosa em cima de tudo que eles fazem uso então quando você vai pra uma festa fantasia pro carnaval, seja lá o que for e pega esses adereços que tem pra uma cultura uma questão muito religiosa muito cultural tem um símbolo muito forte e você usa apenas pra se divertir não é legal, né? por isso que as pessoas muitas pessoas fazem muitos vídeos e falam bastante sobre a questão da apropriação cultural que realmente existe sobre a apropriação cultural é muito engraçado pra não dizer chato pra caramba que tem muitas pessoas que falam que não existe apropriação cultural e tudo mais mas se você for parar pra analisar essas pessoas que defendem essa ideia de não ter apropriação cultural é justamente as pessoas que são elitizadas brancas, héteros, cis enfim, são sempre essas pessoas que não sofrem nenhum tipo de discriminação que vive em cima da questão padronizada é sempre bom, gente a gente também pensar num local de fala quando uma mulher quando um homossexual quando um indígena enfim falar alguma coisa sobre alguma determinada fantasia que ele se sentiu constrangido se sentiu meio que humilhado e tudo mais ouça, gente porque existem pessoas que realmente se sentem muito prejudicadas por conta disso porque estamos falando de uma festa que acontece uma vez por ano beleza se bem que no Brasil tem carnaval o ano inteiro mas vocês me entenderam só que vale ressaltar gente que tem muitas pessoas que sofrem durante o ano inteiro pra você ficar fazendo piadinha durante uma festa uma outra coisa também que não é fantasia é mulher né gente nenhum gênero na verdade é pra ser levado de uma maneira brincalhona uma coisa que eu acho muito engraçada que é uma enorme hipocrisia é que tem muitos homens héteros cis que eles sempre falam pras suas irmãs pras mulheres da sua família pra sua namorada pra sua esposa que não querem ela utilizando roupas curtas decotes e tudo mais só que esses homens no carnaval eles fazem uso realmente justamente dessa estética visual você pode perceber que no carnaval todo homem que vai se montar que vai fazer essa brincadeira essa sátira eles sempre escolhem esse estereótipo de mulher que é a mulher com a saia curta com decote com cabelo longo aquela coisa bem ou seja aquilo que ele super critica na família dele pra namorada dele pra mulher dele pra mãe dele é aquela coisa que ele vai lá tirar um saco fazer uma brincadeira com os amiguinhos pra vocês entenderem que tipo assim tem certas coisas que não são fantasia bom uma outra coisa que não é fantasia de nenhuma forma e algumas pessoas ainda insistem em usar são as roupas que remetem a algum tipo de religião seja catolicismo enfim qualquer outro tipo de religião principalmente as religiões aqui do brasil que a gente deveria ter essa questão de respeito ainda maior por estar vivendo nesse país que é um país super religioso mas enfim qualquer tipo de religião não é pra você ficar fazendo fantasia não é pra ficar usando roupa de freira de padre ou qualquer outro tipo de religião porque algumas pessoas levam isso super a sério tem uma questão muito religiosa muito forte pra essas pessoas pra você numa festa super popular brincar beber ficar loucão e você fazer uso dessas roupas não faz o menor sentido bom gente esse vídeo é mais pra vocês repensarem sobre o uso de algumas fantasias comentar com seus amigos mais próximos que querem fazer uso dessas fantasias ou outras também que vocês podem ter pensado aí mas eu não comentei no vídeo comenta aqui embaixo não esqueci de comentar alguma coisa muito relevante que eu poderia ter colocado nesse vídeo e assim gente use todo tipo de fantasia só não use a ignorância pra ficar querendo falar pras pessoas que a sua fantasia é certa a sua fantasia de índio não é legal a sua fantasia de nega maluca não é legal a sua fantasia de freira de padre piorou então assim gente vamos repensar vamos realmente ajudar os nossos amiguinhos aí que tá querendo se vestir de índio porque acha super legal e tudo mais não é legal comenta aqui embaixo qual é a fantasia que você quer usar nesse carnaval ou se você não vai sair pro carnaval alguma coisa qual é o tipo de festa que você adoraria conhecer fazer parte eu adoraria ir um dia pro baile da Vogue vou deixar registrado aqui nesse vídeo porque quem sabe um dia eu sou convidado e vou pegar esse trechinho do vídeo pra falar pra vocês gente um beijo fique com Deus bom carnaval se divirta se for beber não dirija e se for ter sexo use camisinha é isso tchau 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 tchau